No lançamento de Sort Of, uma série sobre uma personagem em fase de descoberta da sua identidade, notámos que mesmo as sinopses e reviews tinham dificuldade em escolher as palavras certas para descrevê-la. Um reflexo da confusão que ainda existe sobre a linguagem inclusiva. Se você não é uma garota, o que você é? Binary gênero. Os pais sabem que você é trans? Era preciso começar pelo princípio. Pelo ABC. Criámos um glossário online que explica de modo simplificado as expressões LGBTQIA+, mais relevantes, selecionadas e revistas pela própria comunidade. Na televisão, cada promo de Sort Of era acompanhada por uma destas definições. Sabes o que quer dizer não binária? Pessoa cuja identidade é possível em áudio num Spotify. Em pouco tempo, tornámos o país num enorme glossário de inclusão. Já vim no metro, em praias de autocarro, na neto... E para ganhar ainda mais visibilidade, removemos o branding de todas as peças para que pudessem ser utilizadas por outras marcas. Mas tanto para isso, fazer o download no próprio glossário. O discurso de ódio que ressoou com força... É uma forma? Com certeza que foi. ...ironicamente fez com que a plataforma se tornasse cada vez mais conhecida. Nossa, eu achei... a gente achou-se os mais. Fazendo crescer as partilhas e o apoio da comunidade e dos mídia. Tornando-se numa ferramenta de serviço público. Faremos chegar à mesa o abcetário LGBT+, porque o Sr. Deputado Pologista não sabe o que é a autodeterminação de género, nem a identidade de género. A discussão motivou-nos a ampliar o projeto. E o que começou como um glossário é hoje uma formação em universidade sénior por todo o país. Num esforço de tornar as pessoas que são percepcionadas como as mais conservadoras num dos maiores símbolos de tolerância que esta causa poderá alguma vez ter. Esta tem sido a resposta. Contribuem para que eu liberte o meu pensamento, a minha mente, o meu espírito. As diferenças nos dos outros é uma questão de liberdade. Quando ainda há tanto para aprender, o melhor é começar pelo ABC.